Então, estou aqui na TUC, são 2.010, 2.010, 200.000 km rodado E a luz de freio acesa direto, né? Antes de comprar a peça, tentei ver o problema da peça, né? Então, esse interruptorzinho aqui, tá vendo? Estou apertando o freio, ó Apertei o freio, a peça é livre Quando a peça está livre, a luz de freio acende Quando solta o freio, ela apertou O carro está com a luz de freio apagada, correto? Então, na peça aqui do freio, que quando você aperta o freio, ela vai junto Tinha uma borrachinha, que com o tempo ela desgastou Então, ali nessa peça tem um buraco Quando solta a borracha, fica um buraco Aí, quando volta o freio, a pecinha fica livre Ela passa por dentro do buraco e não aciona o freio E o que eu fiz? Enrolei só a provisória, tá vendo aqui, ó? Uma fita isolante, ó Que volta direitinho e entra o freio liberado, ó Freio apagado Freio aceso Apagado Voltou O certo é colar ali uma tampinha, uma moedinha Mas como eu estou na rua, foi previsório, tá vendo? Freio funcionando perfeitamente Beleza? Agora eu vou mostrar o painel, como é que ela já rodou Uma tuxa, dois mil e dez, dois mil e dez Duzentos quilômetros rodados, duzentos e mil quilômetros rodados Automático, então é um desgaste natural do carro da borrachinha Porque ali tem que ter uma borrachinha, por quê? Pra não comer a pecinha, o interruptor Tá aí, gente Resolvido o problema da tuxa e o problema de freio Tamo junto Tuxa e o problema de freio